Gente, a mãe do Lucas Vinícius, ela vai a Brasília e pega solução do crime que completa aí 11 meses. Aquele jovem que supostamente caiu de cima da ponte da avenida Frei Serafim. Confere a matéria aqui no Rota do Dia, quem espalha pra geral é o Rafael. Lucas está desaparecido há 11 meses. Segundo informações da ex-namorada, eles foram pra uma festa no Sítio do Cantão e nessa festa houve uma desavença com um rapaz que estaria dançando com ela nessa festa e desde então o desaparecimento do meu filho. Pocó que a ex-namorada diz que meu filho se jogou no Rio Poti, mas existem muitas contradições e a gente acha a necessidade de correr atrás dos fatos. Meu filho não tem um perfil suicida, pelo contrário, a ansiedade que ela fala é de vencer na vida, de crescer e naturalmente estabilizar a vida dele. Meu filho fazia academia duas horas por dia, meu filho é um menino muito feliz, cheio de planos, compartilhava comigo todos os dias seus planos, aquela ansiedade de crescer, ter alguém na vida. Um dos planos dele seria esse ano e já estar ingressado na pós-graduação como delegado e sonhos foram interrompidos. O estado do Piauí me deve respostas. Na verdade, foi feito um DNA de um pouco carbonizado que apareceu sete dias após o desaparecimento do Lucas, a gente fez o reconhecimento, existe uma deformidade nesse material que está no IML, na escápula, nós reconhecemos pela escápula e o resultado do DNA deu negativo. O fato é que a mãe, desde o início, sempre tentou nos intimidar, falava nomes para a gente, porque não somos de Teresina, então não conhecemos ninguém político. Ela dizia que ela dizia ter influências políticas, ela dizia ser amiga do delegado do HTP, ela dizia que tenha conhecimento no IML, ela dizia que ter conhecimento com o comandante do corpo de bandeiro. Então ela tentou nos intimidar, inclusive colocou um dedo na cara do pai de Lucas no início, dizendo que nós não sabíamos com quem estava mexendo, que iríamos pagar muito caro. Essa versão mostra desde o começo, entendeu? E nós fomos no DHPP, eu estava em Teresina, essa semana, e eu fui no DHPP, a delegada do caso nem sabia que a conta-prova do segundo DNA que foi pedido não tinha sido feita ainda. Então existe uma grande morosidade por parte das investigações e eu como cidadã do bem, pagadora dos meus impostos, e eu tenho os meus direitos humanos como mãe, como cidadã, e ter a resposta sobre o que aconteceu com meu filho. Meu filho nunca se jogou nesse rio, eu afirmo desde o começo. A gente espera que justiça de fato seja feita, justiça seja feita, na segunda-feira eu vou estar procurando o vivo advogado, então na época namorada desse rapaz. E a gente torce aqui para que essa mãe encontre o corpo do filho, para que ela possa fazer um erro digno, tá bom? É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.